Aí, aí, cinco meses, olha, cinco meses, olha pra aqui, olha, que coisa linda, olha, cinco meses, aí, vou tentar tirar inteiro, não sei se vai dar certo, olha, cinco meses, meu povo, olha, cinco meses, ainda crescia mais um pouco. Feito aqui no leirão, olha, pessoal, dessa forma aqui, eu mostro aqui, feito no leirão, dá mais trabalho, mas o resultado é esse aqui, olha, só tem cinco meses que a gente tá aqui no sítio, pessoal, olha, se for olhar aí nos vídeos, tá interando seis meses com esse que entra agora, que é junho, né? E assim que a gente chegou aqui, logo, logo, nós plantou, no final, no meado de dezembro, olha, aqui já deu, olha, mostra aqui de perto, olha aí, aqui já foi, é o fim dela, olha o tamanho dessa macaxeira aqui, pessoal, um, dois palmos e um seis dedos. Dá uma faixa aqui de sessenta centímetros, vou cavar ela todinha redor, e tem mais, pessoal, olha, essas raízes aqui ainda engrossavam, olha, olha, aqui ainda engrossavam, agora eu vou ver aqui, eita, rapaz, esse valeu a pena, viu, meu povo, olha aqui, essa é curta. Essa é engrossava ainda, ó, tá crescendo, ó, vou ver se eu arrasto ela inteira, viu, meu povo, vamos lá, é, 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 olha, essa aqui também ainda ia mais. Terminou por aqui, agora, vamos ver essa daqui, deixa eu pegar o facão, pra ver se eu consigo tirar ela inteira também, como a outra. E aí, vamos ver, meu povo, essa é a primeira que nós escolhem, mostra aí, tem que dar até uma roçada por baixo, que é pra liberar, pessoal, e aproxima aqui. E aqui, pessoal, era um pezinho de macaxeira só desse assim, ó, mas não tava tão bonito como esse aí não, mostra aí. Ele era mais ou menos tipo esse aí, mais fraquinho ainda, ó, e a gente tirou ele, foi a antiga dona que tinha plantado, a gente tirou o outro pezinho, e dele nós fizemos essa rocinha aqui toda, mostra aí, fizemos essa rocinha todinha de macaxeira, de um pezinho só. E aí tá aqui o resultado, ó, deixa eu ver se eu tiro, esse daqui também engrossava mais, pessoal, ó, se deixasse aqui passar oito meses, mas eu quero ver como é que ela tá, pessoal. Vamos ver, ó, tá chegando o fim aqui, ó. Até o final dela. Ela tá descendo, deixa eu pegar o facão aqui. Meu povo, mas já valeu a pena, hein? Se deixasse passar oito, nove meses, dez meses. Eu vou ver se eu arrasto agora. Olha. Que belezura, ó. Coisa linda, ó. Ei, rojão. Vou passar o facão aqui. Olha. Ainda tem umas pra engrossar ainda, ó. Ainda ia engrossar aqui. Vou botar aqui. Olha. Olha, meu povo. Aqui, ó. Tá ok. Dois quilos e meio, tranquilo. Então é isso aí, meu povo. Vídeozinho mostrando aqui a primeira macaxeira que nós colhe aqui no sítio. Então é isso aí. Se vocês gostaram aí, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal aí pra estar nos ajudando. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Tchau, pessoal.